Saindo, saindo Primeira vez Amor foi difícil comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente O que eu sinto em você? Será que é amor, amor Tá tão difícil te escolher Olhos na mão de paz Te deixa acertar me como a ti Amor, onde ele te brilhar Também pra onde você fugir Olhos na mão de paz Que quem dá um bom pra te ver assim Nada será capaz de apagar Não precisar Que quem dá um bom pra te ver assim